Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Justiça de Minas vai analisar responsabilidades por acidente de Marília Mendonça. Motorista que não atende ordem de parada da polícia comete crime. E mais, estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência não gera dano moral coletivo. O STJ Notícias começa agora. A Justiça Estadual de Minas Gerais vai analisar responsabilidades por acidente aéreo que em novembro do ano passado causou a morte da cantora Marília Mendonça. A decisão foi do ministro Antônio Saldanha Palheiro. Quem explica é a repórter Jéssica Castro. O ministro Antônio Saldanha Palheiro reconheceu a competência da Justiça Estadual de Minas Gerais para analisar eventuais responsabilidades pelo acidente aéreo que em novembro de 2021 causou a morte da cantora Marília Mendonça e dos demais passageiros e tripulantes. De acordo com os autos, o avião caiu ao se chocar com o fio de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais. A Polícia Civil do Estado instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Inicialmente, o processo foi distribuído para a Justiça Federal em Minas Gerais que se declarou incompetente por não verificar hipótese de crime federal nem a presença de interesse da União no caso. Os autos foram então enviados à Justiça Estadual, que também se declarou incompetente sob o argumento de que a competência deixaria de ser da Justiça Federal apenas se ficasse cabalmente afastado eventual crime cometido a bordo da aeronave, ainda que culposo o que somente poderia ser confirmado no final das investigações. O relator no STJ, ministro Antônio Saldanha Palheiro, considerou na decisão monocrática que, com base nas informações reunidas pelas investigações, não existem elementos capazes de justificar a competência da Justiça Federal. Ele destacou que os autos indicam que nenhum dos ocupantes do avião utilizou substâncias que poderiam alterar suas capacidades cognitivas e psicológicas e que não havia na aeronave, objeto ou instrumento que pudesse indicar a intenção do cometimento de crime a bordo. Ao declarar a competência da Justiça Estadual, o ministro Saldanha Palheiro explicou que é possível que no curso das apurações surjam novos elementos que indiquem a necessidade de modificação da competência. Para a terceira sessão, motorista que não acata a ordem de parada da polícia comete crime. Ignorar a ordem de parada de veículo emitida por policial no exercício da atividade ostensiva de segurança pública é crime de desobediência. Foi o que definiu a terceira sessão do STJ ao julgar o tema 1060 sob o rito dos recursos repetitivos. Ou seja, a tese deverá ser aplicada pelas demais instâncias da Justiça. Por maioria, foi fixada a seguinte tese. A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contextos de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. No caso analisado, o motorista foi abordado por viaturas da polícia militar e desobedeceu a ordem de parada dos agentes. Na fuga, ele perdeu o controle da direção e tombou o veículo. Segundo a defesa, o motorista teria agido dessa forma para evitar a prisão por outro crime. É que após encher o tanque em um poço de combustível, o homem foi embora do estabelecimento sem pagar. Por isso, a desobediência à ordem de parar seria crime subsidiário. O relator do recurso representativo da controvérsia, ministro Antônio Saldanha Palheiro, explicou que para a jurisprudência do STJ, o direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não se pode ser invocado para justificar condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico. O ministro ressaltou ainda que esse entendimento pode acarretar o estímulo à impunidade e dificultar ou até mesmo impedir o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública. Com o julgamento do tema, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial, que tratam da mesma controvérsia e estavam suspensos à espera da definição do precedente qualificado. Na primeira turma, os ministros decidiram que presunção de dependência econômica assegura a indenização à família de uma vítima de acidente causado por omissão do Estado. O entendimento do colegiado foi de que, quando reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com morte em rodovia, é devida a indenização por danos materiais ao cônjuge e aos filhos menores da vítima, porque a dependência econômica é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova. A decisão teve origem em uma ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por uma viúva e o filho menor, contra o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, depois que o caminhão, dirigido pela vítima, caiu em uma cratera de 15 metros de profundidade cheia de água e não sinalizada em uma rodovia estadual. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, com o fundamento de que o acidente teria decorrido das chuvas, caracterizando caso fortuito ou força maior. Porém, o Tribunal de Justiça de Sergipe reconheceu a omissão do DR do Estado quanto à sinalização da via pública e fixou indenização por danos morais de R$ 20 mil para ambos os autores da ação. Já os danos materiais foram negados, porque o Tribunal considerou que eles não foram provados. No STJ, o relator do Recurso Especial dos Autores, ministro Benedito Gonçalves, destacou que as conclusões do Tribunal Estadual são suficientes para comprovar a existência dos requisitos necessários para a responsabilização do Estado pelo evento morte. Assim, a primeira turma deu parcial provimento ao Recurso Especial e determinou o pagamento de pensão no valor de dois terços do salário mínimo, tendo em vista a falta de parâmetro para a definição dos ganhos da vítima. E a indenização a título de danos morais teve o valor aumentado de R$ 20 mil para R$ 100 mil em favor da viúva e do filho. Em outro caso de acidente, uma montadora de veículos terá que indenizar a família pela morte de jornalista durante o transporte para um evento da marca. A decisão é da terceira turma. O colegiado manteve a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma montadora de veículos a pagar danos morais e materiais à família de um jornalista que morreu em acidente rodoviário durante deslocamento para um evento da marca em 2005. Ao convidar os profissionais de imprensa, a montadora ofereceu transporte e hospedagem para a cobertura do evento de lançamento de um carro. A montadora contratou então uma empresa de turismo que repassou a execução do serviço a uma preposta subcontratada. No trajeto, o micro-ônibus capotou, causando a morte de um dos jornalistas. Em primeira e segunda instância, foi reconhecida a legitimidade passiva da montadora. No STJ, a montadora alegou que não tinha ingerência sobre a preposta que prestou o serviço de transporte e, por isso, não poderia ser responsabilizada pelo acidente. Ao manter a condenação, os ministros da terceira turma concluíram que o fato de o serviço de transporte ter sido prestado por uma empresa subcontratada não retira a responsabilidade da montadora, que realizou o evento com o propósito de beneficiar a sua atividade econômica por meio da cobertura jornalística e, desta forma, negaram o provimento ao recurso especial. Para o relator, ministro Marco Aurélio Belize, o modo como o transporte foi realizado não altera o fato indiscutível de que a montadora assumiu a obrigação perante os jornalistas de levá-los até o evento. Ainda sobre trânsito, a segunda turma reafirmou que estacionar em vaga reservada a pessoa com deficiência não gera dano moral coletivo. A repórter Marina Campos tem mais detalhes dessa decisão. Nas ruas, não é difícil encontrar a vaga reservada, mas sem o cartão de autorização à vista. Por lei, o uso da credencial é obrigatório, tanto nas vagas destinadas a deficientes físicos como a idosos. E apesar de ser considerada uma infração de trânsito gravíssima, o grande número de autuações pelo uso indevido das vagas reservadas levou o Ministério Público de São Paulo a pedir a condenação de um motorista ao pagamento de compensação por dano moral coletivo por ter estacionado em vaga de uso privativo. Este advogado explica quais os requisitos para que seja configurado o dano moral coletivo. O dano moral tem que afrontar, ele tem que ser um ato ilegal e repudiado para causar uma certa transtorno, uma certa moção da sociedade contra aquele ato. causar uma indignação, uma revolta da sociedade. Então você é punido para que outras pessoas se veem com uma medida punitiva e pedagógica. No recurso especial apresentado ao STJ, o Ministério Público sustentou ser cabível a condenação em dano moral coletivo. Mas os ministros da segunda turma mantiveram decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação civil pública. Para o relator ministro Francisco Falcão, o dano moral se configura, entre outros elementos, nos casos em que há lesão à esfera extra-patrimonial de determinada comunidade. Quando demonstrado que a conduta agride de modo ilegal ou intolerável, os valores fundamentais da sociedade, causando repulsa e indignação na consciência coletiva. Para o ministro, o caso é uma infringência à lei de trânsito, o que é insuficiente para a caracterização do dano moral coletivo. E a quarta turma não conheceu de recurso contra a condenação de R$ 100 mil por ofensa à família de Chico Buarque. O homem fez insultos na publicação de uma fotografia familiar feita por uma das três filhas de Chico Buarque no Instagram. Em primeira instância, ele foi condenado a pagar R$ 5 mil para cada uma das vítimas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou o valor para R$ 20 mil para cada ofendido. O cantor Chico Buarque é a atriz Marieta Severo e as três filhas. No recurso especial, o autor dos comentários alegou que havia se retratado publicamente antes do ajuizamento da ação indenizatória. Além disso, sustentou que o artista e os familiares são pessoas conhecidas e, por isso, seriam alvos de vários comentários nas redes sociais. Logo, a postagem dele não causaria dano moral. O recurso não foi admitido pelo Tribunal de Origem para subir ao STJ. O homem, então, interpôs agravo em recurso especial, mas a quarta turma não conheceu do recurso. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que o recorrente não atacou especificamente os argumentos do Tribunal de Justiça Carioca para não admitir a remessa do recurso especial. A impossibilidade de execução automática da condenação no júri leva o STJ a libertar médico envolvido na máfia dos transplantes. A decisão é do ministro Rogério Schietti Cruz. Com base em jurisprudência pacífica do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a condenação pelo Tribunal do Júri não tem efeito automático, o ministro Rogério Schietti Cruz deferiu liminar para suspender a execução provisória da pena de 21 anos e 8 meses de reclusão imposta ao médico Álvaro Iannes, condenado pelo crime de homicídio. O médico e outros réus foram denunciados pela participação na máfia dos transplantes, que era um grupo que atuava em um hospital de Poços de Caldas, em Minas Gerais, com o objetivo de remover órgãos e tecidos de pacientes graves que acabavam morrendo para venda no mercado ilegal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão do juiz de primeiro grau que, após condenação pelo júri, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade e determinou a execução provisória da pena. Já no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz, em decisão monocrática, ressaltou a extrema gravidade do caso. Mas ponderou que o médico respondeu a toda ação penal em liberdade e que não há justificativa para que não possa continuar assim enquanto recorre, porque a sentença condenatória do Tribunal do Júri não comporta execução imediata, conforme o entendimento do STJ e do STF. O ministro pontuou que o médico só poderia ser privado da liberdade antes do trânsito em julgado da condenação caso surgisse fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, como previsto no Código de Processo Penal. Em apoio ao movimento Maio Amarelo, o prédio do STJ em Brasília está com iluminação especial. Na cor amarela, o Tribunal adere à campanha de segurança no trânsito, que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no mundo todo. E o nosso programa fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri